Já estão abertas as inscrições do curso de licitações públicas e contratos administrativos promovido pelo Centro de Qualificação para a Gestão Pública da MMUCQGP. A palestrante será a advogada especialista em Direito Público, Priscila Ramos Neto Viana, que vai abordar sub-temas ligados ao procedimento licitatório, contratação direta sem licitação e aspectos importantes deste processo, como esclarece o nosso departamento jurídico. O tema de licitação é um tema muito importante e muito tormentoso para os municípios. Então, são muito frequentes as reclamações em relação às compras. Então, estar por dentro da legislação é importantíssimo para fazer uma aquisição boa por parte do município, melhor aquisição, especialmente diante das últimas alterações que a lei de licitação sofreu, que pode acarretar em ferramentas novas que vão auxiliar os municípios em fazer uma compra melhor, em preparar melhor, principalmente a fase interna da licitação, para que o produto final seja mais adequado para a contratação. Outro benefício também do curso é a participação de diversas pessoas com diferentes experiências em comissões de licitação. Então, a troca de experiência nesses cursos é muito interessante e pode ser que alguém esteja passando por algum problema que outra comissão já passou e, nessa troca de experiências, achem a solução para um problema que estejam enfrentando agora, nesse instante. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, na rua Sergipe, número 1087, no terceiro andar, na Savasse, em Belo Horizonte. Tchau!